Com o Lápis, tudo é possível! Harold e o Lápis Mágico Quando alguém conta uma história cria um universo inteiro E normalmente as personagens ficam lá Mas existem lendas de personagens tão reais Com o Lápis, tudo é possível! Que entram diretamente no nosso mundo Vamos ver como é que isto funciona no mundo real Neste Verão Entra num mundo Onde tudo o que desenhas Ganha vida Olha, tão criativo! E assustador, bastante assustador Sabes o que te fez ganhar vida? Aquele de que o teu lápis é feito A mais misteriosa, poderosa e extraordinária coisa do mundo Cera Pura imaginação Boa! Mais alto! Ok! Estou cada vez melhor nisto! Estavas a pensar em quê? Oh, em nada! Eu não costumo pensar! Certo! Brevement Exclusivo em Cinemas Tchau!